Casa ali na frente E aí? Beleza? Eu nem peço no que eu estou vendo Vai chorar, vai chorar só Fecha a máquina E aí? E aí? Não, não Ei, muito obrigado Não Aí, o celulazão era esse que você queria? Era esse que você queria? Olha lá, olha lá Para estudar, viu? É, uso para estudar também Para jogar o Free Fire Para estudar Aí, o celulazão massa aí, olha E aí? 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 E aí?